Esse material é um recurso educacional aberto, RÉA. No contexto da cultura digital, práticas de colaboração e interatividade são cada vez mais evidenciadas na sociedade. Diversos movimentos pela liberdade de distribuir e modificar trabalhos e obras criativas têm ganhado força e se justificam pelo direito à educação e à cultura e também pelo direito do autor em decidir que usos quer permitir para sua produção. São cada vez mais conhecidos os movimentos do software livre, da transparência de dados públicos e dos recursos educacionais abertos, RÉA. RÉA surge de um movimento conhecido por promover a liberdade de usar, alterar, combinar e redistribuir recursos com licenças abertas. Prioriza o uso de software livre e formatos abertos. O conceito envolve também princípios relacionados a práticas pedagógicas abertas, com enfoque em inclusão, acessibilidade, equidade e ubiquidade, o que faz coro com os atuais princípios do 4º ODS. O termo foi adotado pela primeira vez durante um fórum da Unesco, em 2002. Em 2012, a Unesco organiza o primeiro Congresso Mundial de RÉA, em Paris, que gerou a Declaração de Paris. Veja mais sobre a declaração em www.unesco.org barra f-i-l-e-a-d-m-i-n barra em caixa alta multimédia barra em caixa alta h-q barra em caixa alta C-I barra em caixa alta WPFD 2009 barra P maiúsculo O-R-T-U-G-U-E-S-E underline D maiúsculo E-C-L-A-R-A-O-N ponto HTML Por que os RÉA são tão importantes? Quando materiais didáticos e educacionais são considerados bens públicos e comuns, todos podem se beneficiar, professores, estudantes e autores interessados na utilização de sua produção. Quando tais materiais são pagos com dinheiro público, seja pelos programas de compra de livros didáticos e paradidáticos ou por iniciativas próprias de produção de materiais, faz ainda mais sentido que estes sejam bens públicos. Réa no PNE O Plano Nacional de Educação, PNE, aprovado em 2014, contempla pela primeira vez o incentivo à Réa, dentro de duas metas, a meta 5, sobre alfabetização, e a meta 7, sobre melhoria da qualidade por meio do aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Faça parte dessa roda. Saiba mais em Início da descrição da imagem. No canto superior direito, ilustração de logotipo com três braços juntos com as mãos abertas, saindo da mesma base e ao lado escrito, recursos educacionais abertos. Ao pé da página, à esquerda, ilustração de um clipe, giz de cera e a letra A+. Final da descrição da imagem.